o nosso convidado agora é o doutor Hélio Alves que é cirurgião pediátrico do hospital escola professor da faculdade de medicina de Itajubá doutor Hélio um grande prazer recebê-lo bom dia. Bom dia Otávio bom dia também para os ouvintes. Meu caro doutor Hélio já tinha um bom tempo que nós não nos encontrava numa rádio né? Pois é. Doutor Hélio eu fiquei feliz porque você implementou aqui em Itajubá uma técnica cirúrgica que é inovadora. Quando o embrião se forma a barriguinha do embrião é aberta e os intestinos naturalmente estão pra fora. Aí o embrião se dobra, se fecha e o intestino entra. Então a partir de doze semanas de gestação a barriguinha tem que estar fechada. Quer dizer a a a a a a a musculatura, a pele, etc. Elas envolvem, elas envolvem o intestino e fecham. Exatamente, fecha e tem que fechar antes de doze semanas de gestação. Esse é o processo natural. Exatamente. Só que às vezes pode acontecer de ficar aberto e quando fica aberto os intestinos ficam pra fora. Então pode ficar intestino delgado, intestino grosso, às vezes estômago e fígado também. E a situação é chamada gastrosquise quando tem um orifício sempre à direita do cordão umbilical. Agora pode acontecer de passar por dentro do cordão umbilical, aí uma outra situação parecida, mas chamada onfalocele. O método tradicional de fazer a cirurgia é o seguinte, a criança nasce, faz-se o parto, o cesariano, o parto normal que seja, aí a criança vai pra UTI, estabiliza o quadro, algumas horas depois, dez, doze, quinze horas depois, ela vai pro centro cirúrgico. Só que nesse tempo as alças intestinais ficarem em contato com o ar, a gente embrulha com uma compressa com soro fisiológico morninho, mas mesmo assim fica em contato com o ar, o neném chora, enche o intestino de ar, esse contato com o ar facilita mais infecção e quanto mais tempo passa pra fazer a cirurgia, pior é o prognóstico. Então eu já peguei criança aqui que veio de outra cidade já com setenta e duas horas de nascido e não adiantou. E com esse problema? Com esse problema, intestino já cheio de pus, já tudo infeccionado e aí a criança morre por causa de infecção. Agora, essa o nascimento de uma criança nessa situação, não acarreta pra criança, já que está com as vísceras pra fora, dor permanente? Não, não tem dor. Não, não tem dor. O intestino ele é insensível a dor nesse caso. Não, mas ela tá com a pele aberta. Só a pele aberta, aberta, é, isso não dói. O nosso intestino ele é muito doloroso pra distensão, pra irritação, mas o fato expulso no ar não dói. Agora, essa, essa doença, ela é, é uma doença não muito comum, mas também não é muito incomum. Aqui em Itajubá eu tenho tido cerca de dois casos por ano. Na sua mão? Na minha mão. Agora, existe o método tradicional em toda cirurgia, a gente tem que fazer anestesia geral na criança, entubação, pegar veia e fica na UTI sessenta, setenta dias, é, com o antibiótico pesado, porque fica aquele intestino todo exposto pra fora. Essa é a metodologia tradicional. Tracional. Agora, em dois mil e quatorze, um cirurgião pediátrico argentino desenvolveu uma técnica pra fazer a cirurgia durante o parto, antes de desligar o neném da placenta. Então, a gente faz a cesariana programada, então, essa, nesse caso, essa criança, o obstetra encaminhou a mãe pra mim, já na trigésima quinta semana, pra gente poder se programar, fomos lá até a trigésima oitava, acompanhando a gestante, internamos ela de véspera, fizemos exames todos, ultrassom e tudo, pra poder fazer a cirurgia. Aí, a cirurgia consiste de, faz-se a cesariana, tira o bebê do útero, para a cesariana, não corta o cordão umbilical, com a criança ainda sem respirar, faz anestésico na mãe, na veia da mãe, esse anestésico, ele vai passar pela corrente sanguínea, passa pela placenta e o neném já nasce cedadinho. E antes que a criança chore, o pediatra põe uma gazinha com glicose na boca da criança, ela vai mamando aquela glicosezinha, fica quietinha, não chora, como ela não chora, não distende os intestinos de ar, facilita muito mais pra colocar o intestino pra dentro. E não preciso cortar a barriga da criança, porque aproveito pra prolifício que já tem, já que as alças intestinais estão, não estão endemaciadas, elas entram fácil. Nesse caso aqui, o preconizado é que você leve até dez minutos pra colocar o intestino pra dentro, eu levei seis, coloquei tudo pra dentro, aí depois que põe o intestino pra dentro, aí o obstetra corta o cordão umbilical, a gente leva a criança pra um bercinho ao lado da cama do leito da mãe, ali no centro cirúrgico, com anestesia local, a gente infiltra em volta do orifício, fecha a barriguinha da criança, com a criança sem anestesia geral, sem intubação, sem precisar pegar veia, dali ela vai pra UTI. Essa cirurgia eu fiz há mais ou menos vinte dias atrás. Essa criança hoje tá super bem, mamando, provavelmente até o final da semana tá saindo da UTI pra casa. Agora, como curiosidade, a cirurgia, na verdade, foi o fechamento da do abdômen da criança. Exatamente. Porque o resto foi a técnica de recolocar os órgãos pra no lugar. Exatamente. Agora, isso ele volta dentro da barriguinha e fecha o abdômen. E essa 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 cirurgia, ela dura quanto tempo mais ou menos? A cirurgia tradicional levaria umas duas horas. Certo. Nesse procedimento eu gastei um pouco menos de quinze minutos. Foram seis minutos pra colocar o intestino pra dentro e o resto pra fazer o fechamento. Agora, vamos à parte da prevenção da mãe. Em relação a, não ao problema, porque o problema não tem como, não é uma coisa que dependa de pai e mãe. Ou a gastroesquise como doença, ela tem algum fator hereditário? Não, não. Não tem. Surge esporaticamente na população, em qualquer tipo de pessoa. É um problema de formação. É. Isso é detectado com quanto tempo de gestação? Ah, no começo da gestação. Assim que se faz os ultrassons da gestação, que o normal é que esse intestino entre todo antes da décima segunda semana. Ah. Então, até a décima segunda, até a décima semana, mais ou menos, dá pra você ver intestino pra fora. Dali pra frente não tem mais que ter. Então, se uma gestante faz um ultrassom já com treze, quinze, dezoito semanas, se tiver intestino pra fora, já tá feito o diagnóstico. Ou seja, o pessoal que faz ultrassom, ele já avisa. Já avisa, deixa lá, e o obstetra já encaminha a paciente pra gente. É essa outra questão que eu ia já, eu ia perguntar. Então, esse, o procedimento de, uma vez que o obstetra recebe o laudo e ele percebe isso, ele imediatamente avisa ao cirurgião pediátrico. Exatamente, encaminha a mãe pra gente, a gente vai, explica tudo direitinho pra mãe, o que que é a patologia, qual é a cirurgia que vai ser feita. E, assim, tem um protocolo a ser seguido. Então, a gente, pelo ultrassom, a gente vai medir o tamanho do orifício, o diâmetro da alça intestinal, e aí tem um cálculo que a gente faz, uma tabelinha pra ver se a paciente entra no protocolo pra fazer a cirurgia ou não. Porque se o orifício for muito grande, se, por exemplo, é muito intestino pra fora, intestino já muito demaciado, ou tiver fígado, alguma coisa pra fora, aí já não tem como fazer assim, tem que ser pelo meio tradicional. Então, tem todo um protocolo a ser seguido pra paciente encaixar no sistema pra fazer essa cirurgia. Agora, quantos cirurgiões fazem esse tipo de cirurgia, como você fez aqui em Itajubá? Então, só eu. Então, foi a primeira vez que isso foi realizado aqui? Aqui no sul de Minas, eu tenho certeza, foi o primeiro caso a ser feito nessa técnica. Essa técnica, como ela é recente, ela é de 2014, em 2014, esse argentino esteve no Brasil, fez duas cirurgias dessa, pra demonstração, depois se começou a discutir isso em congressos de cirurgia pediátrica. Eu tenho a impressão que no estado de Minas não teve ninguém que fez ainda, ou se fez, não divulgou, porque nós procuramos pela internet artigos que a gente vai apresentar em congresso, apresentar em trabalho de revista, pelo menos até 2017, não tinha nenhum trabalho publicado em Minas Gerais sobre essa técnica. Então, pode ser que eu tenha sido o primeiro do estado a fazer, mas com certeza que da região sul de Minas só foi eu. Olha, muito bacana. Nós temos poucos cirurgiões pediátricos aqui na região. E a demanda é grande? É grande, é grande. Tem muita cirurgia, muita criança. Qual é a chance de uma criança não sobreviver, caso ela tenha, ela nasça com a gastroesquise? Então, se não for operado num prazo aí de 24 horas, assim, a taxa de morte é muito grande, porque aí o intestino já contamina, já tem infecção, já tem muita edema, mesmo que você consiga fazer a cirurgia, o risco desse intestino ficar paralisado, não funcionar, é grande. Então, o grande lance dessa cirurgia é ser feito o mais precoce possível. Então, agora está se fazendo já no momento do parto, para evitar que a criança respire, enche o intestino diário e contamine. Essa é uma outra questão. A pessoa está, sei lá, numa cidade, ou então em casa, que às vezes também tem isso, pessoal que gosta de ter filho em casa, está longe do doutor Hélio. Quanto tempo tem essa criança para fazer essa, esse procedimento? Ah, é o mais rápido possível. Não, assim, mas quanto tempo? Vamos supor que ele está, sei lá, está no meio de uma roça lá em Pirango Sul. Hoje em dia, como as pessoas fazem pré-natal direitinho, normalmente já se faz diagnóstico cedo. Mas ainda tem gente que não faz pré-natal, não faz ultrassom. Sobre essas que eu estou falando. Então, é trazer no prazo de 12, 24 horas no máximo. Mas só que é o seguinte, não adianta trazer a criança com o intestino todo pendurado. Teria que ter alguém da enfermagem ou um médico que embrulhe esse intestino numa compressa estéreo, um panezinho estéreo, molhe com soro fisiológico morno, embrulhe a criança todinha e traz para a gente numa ambulância o mais rápido possível. Agora, se ficar com o intestino pendurado ali, caindo mosca em cima, aí já não adianta mais nada. Já era. Já era. Agora, é uma cirurgia que a gente tem que agradecer a equipe toda que participou, porque foram dois obstetras, dois anestesistas, eu e mais um cirurgião, duas pediatras, uma intensivista, as enfermeiras e tem uma equipe grande. A gente se reuniu antes da cirurgia para traçar o procedimento todinho e cada um fez a sua parte super bem. Essa cirurgia tem a cobertura do SUS? Tem, foi feita pelo SUS. Perfeito. Então, olha meu caro doutor Hélio, primeiro é um prazer, é um prazer revê-lo e um grande prazer estar podendo divulgar essa grande notícia aqui para Itajubá, que é uma técnica realmente inovadora e salvando vida, né? É importante frisar também que só foi possível graças à grande melhoria que o nosso hospital escola teve de uns anos pra cá. Então, nós temos hoje uma maternidade padrão, excelente de qualidade, a nossa UTI neonatal é excelente também, ela não deixa nada a desejar com UTIs de São Paulo, Rio de Janeiro, a equipe da anestesia, equipamento de ponta, tudo novinho, então nós tivemos uma evolução muito grande no hospital escola de uns anos pra cá, que permitiu a gente poder fazer isso. Porque sem uma condição humana, sem equipamentos adequados, você não tem como fazer uma cirurgia desse ponto. Isso é considerado cirurgia de alta complexidade? Alta complexidade. Alta complexidade, né? É. Bom, meu caro doutor Hélio, foi um grande prazer. Muito obrigado. Espero revê-lo breve com outras notícias. Ah, sim, com certeza. positivas e sucesso. Muito obrigado. Esse foi doutor Hélio Alves, cirurgião pediátrico do hospital escola, professor da faculdade de medicina Itajubá, falando sobre essa cirurgia que resolve o problema da gastroesquise, essa inovação trazida aqui para o sul de Minas pelo doutor Hélio Alves, através do hospital escola.